Boa noite. Muito jovem ainda, a escultora Márcia Brasile já apresenta um trabalho bonito e inovador. Pesquisadora atenta, Márcia produz sua arte preocupada com a qualidade a ser obtida. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sérgio. Márcia, fala um pouco da sua técnica, que eu sei que é muito interessante. A minha técnica é uma técnica em resina. Eu comecei, assim que resolvi realmente fazer escultura, a buscar materiais, a pesquisar o que especificamente eu ia querer dentro da minha linha de trabalho. Em função disso, eu achei a resina, quer dizer, eu redescobri, porque eu já conhecia mais ou menos, e comecei a tentar uma técnica de pigmentos com pátinas. Então, especificamente, é isso. É resina, a mesma resina que faz prancha de surf, pigmentada e patinada, o que dá um aspecto de metal. Fica uma coisa meio metálica. Mas não se assemelha ao bronze, ela se assemelha ao estanho. Essa pesquisa de material, ela é mais leve também, né? Ela é leve. Isso, ela é leve porque ela é uma resina, com uma fibra. Ela fica bastante leve e resistente. Esse material te dá a condição de você mesma fazer, né? Sim, tudo é feito no ateliê. Essa foi a proposta? Essa foi a tua proposta? Foi, foi, porque existem dois aspectos da escultura. Quando você trabalha com bronze, você leva para uma fundição, e a fundição funde e te entrega a peça pronta. Porque, de repente, o artista não acompanha o trabalho por inteiro, né? E na fundição, no ateliê, você acompanha todos os processos. Eu acho que fica mais inteiro, fica mais bonito, né? Você mesma faz? Tudo. Tudo, tudo. Desde o molde. Tudo, tudo. Como é que é a técnica em resina? Explica para a gente como é que é isso. Como é que você faz? É mesmo a técnica de fundição em cimento, em bronze. Você modela uma peça na argila. Dessa peça, você tira uma forma em gesso. Deste gesso, você abre, limpa, tira o barro, né? Tira a argila. Guarda a argila, porque ela é reaproveitada. E prepara a forma para a fundição em resina. Aí, daí a coisa vai, né? Aí quebra a forma, abre, lixa, restaura. Tá pronta, tira uma outra forma, que é o tassel, que é uma coisa meio complicada. Márcia, você trabalha com abstração? Não, Sara, eu não trabalho com abstração. Meu trabalho é figurativo. Só que dentro do desenrolar do trabalho, dentro da evolução, a coisa está se saindo um pouco abstrata. Quer dizer, de repente, a figura, a figura por completo não está sendo tão necessária, né? Essa minha linha atual da exposição, das exposições que estão se realizando, ela consta de que a figura não é por inteiro, né? Existem pontos de tensões maiores, onde eu estou captando essa coisa mais forte, né? Então, de repente, não é exatamente uma abstração. Ele é figurativo. Mas estão começando a surgir vazios, né? Que podem ser considerados uma abstração, né? E você tem... como é que você faz essa moldagem? Você faz no próprio corpo das pessoas? Não, existem escultores que trabalham dessa forma. Eu imagino a figura, quando eu tenho oportunidade, um modelo posa e eu estudo. Mas, geralmente, elas vêm prontas na minha cabeça. Eu coloco no papel, estudo, estudo os músculos de seco, né? Em livros de anatomia, para depois distorcer e torcer, e vou direto no barro. Não que eu tenha alguma coisa contra a modelagem, mas a mim, dentro da minha proposta, me limita. Porque eu, modelando, eu posso puxar, torcer, retorcer, né? Marcia, onde são encontradas as suas obras no Shopping da Gávea? No Shopping da Gávea, na Arte e Movimento, que é uma galeria que eu trabalho, e na Mary Grace, que é onde eu estou expondo na Usadia da Forma. Agora, você tem outro individual que eu sei por esses dias aí. Sim, dia 21 desse mês, até o início de julho, na Arte e Movimento. Na Arte e Movimento. Dá um endereço para a gente. A Arte e Movimento fica no Shopping da Gávea, no terceiro piso, e vai ser às 9 horas. Obrigada, Marcia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL